Então comprar um Gift Card Google Play personalizado com o valor ideal para a sua necessidade. No Rei dos Coins agora é possível personalizar os Gift Cards Google Play com o valor ideal para você. Não perca tempo e venha conferir essa novidade. Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí para o canal. Rei do Big Games Founders, trazendo para vocês mais um vídeo que este impact dos novos eventos, os eventos padrão que a gente tem dentro do jogo e o evento de web. Essa descrição do modo de alcançam das taças está bugado, mas eu vou mostrar no Facebook. Mas o que vale aqui é um novo evento web disponível agora, Estrelas e Memórias. Participe para obter gemas essenciais, entre outras recompensas. Ou seja, a gente vai ter esse evento e mais eventos dentro do jogo e eu vou explicar. O tempo passa como uma roda de fiar. Mais um ano de viagem com a Paimon se passou. Pegue seu lápis e desenhe com a Paimon para deixar preciosas lembranças da sua viagem guardadas nesse momento. Ou seja, dia chega hoje, tá? Aqui hoje é o aniversário do Genshin Impact, dia 28, tá? Após o termo do evento, não será mais possível reivindicar sua recompensa. Requisito tem que ter Rank 10 ou mais. Beleza, descrição do evento. Pressione em diferentes capítulos na página do evento para ver suas próprias memórias de viagem. Quando você terminar de ver sua memória durante o evento, pressione nos baús, nos diferentes capítulos para obter presente de visualização. Compartilhar a memória. Depois de assistir todo o capítulo de memória de viagem, você pode pressionar no botão de compartilhar memória na página inicial para personalizar e editar suas próprias memórias de viagem. Após a edição, você pode gerar seu próprio cartão de memória de viagem. Os viajantes podem compartilhar suas memórias de viagem com outras pessoas na forma de links. E quando o primeiro compartilhar for bem sucedido, os viajantes podem obter gemas essenciais e outras recompensas no jogo. Ao mesmo tempo, você pode visitar os links de outras pessoas para ver as memórias de viagem de outros viajantes. Depois de clicar no cartão de memória pela primeira vez, você pode acessar a página inicial do evento para receber gemas essenciais e outras recompensas. A recompensa é o seguinte. Gema. 180 gemas. Muito bom. Minério de refinamento místico. Mora. 40k de Mora. Cecília. E é isso, né? Ok. Interessante. Então vamos começar aqui, tá? Pressiono para participar. Deixa eu tirar a musiquinha. Deixa eu ver a musiquinha. Leio o texto a seguir. Ah, tem que pressionar aqui. Beleza. Cidade do Vento da Poesia. Que foi, né? Deixa eu tirar o som aqui. Eu não tô com fone, né? Deixa eu ver. Mas a musiquinha é da hora, ó. Ah, é padrão. A música do jogo, ó. Pressione e arraste com o mouse, exceto para mover o pergaminho, ó. 27 de C... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cara. Foi muito rápido. Ah, eu posso voltar. Ah, dia 27, você viajante de outro mundo chegou. Quando eu comecei a jogar o Ghost Impact, né? Que eu joguei no lançamento. Ah, eu ali, ó. Da hora, ó. Deixa eu ver como tá a música. Enfim. Você derrotou um total de 8 mil slimes durante sua jornada e 1.400 a menos do que o ano passado. Porque a preferência de sabotar o Paimon mudou. É porque eu joguei com menos frequência, né? O Ghost Impact, né? Isso aqui virou trabalho e, né? Comecei a jogar muito menos, só em live. Continuando. O que é isso? Olha só. Você derrotou um total de 11 mil rilichus durante sua jornada deste ano. 4.200 menos do que o ano passado. Mais uma prova que é possível conviver em paz com os rilichus. Ok. Eu creio que vocês também, né? Enfim. Os ventos monestares protegem todos os viajantes que vêm e vão. Você obteveu reconhecimento do Arconte dos Ventos? E sua história também será cantada pelas melhores bardes da Cidade da Liberdade. O nome da canção será Vento do Viajante. É uma musiquinha. Beleza. Você teve viajado por 695 dias no continente Davide. Continuando seguindo em frente viajante a um monte de lugares inexplorados. Ok. Da hora. Maneiro isso aqui. Teve o trajeto do ano passado também, que foi o aniversário, tá? Ano passado também teve esse trajeto, só que isso aqui tá da hora. Não deixe escapar nenhum baú que apareça à vista. Uma das virtudes de um viajante se abriu 1.664 baús solidificados, preciosos, luxuosos, estranhos e tem vates. Com tantos baús abertos, você merece um novo apelido. Caçador de baús da Ali. Ok. A de Abissok. Você já completou 1.255 diários. Era pra ter mais, né? Porque tinha dias que eu não jogava. Esperamos mais como esperávamos de você. Continua assim viajante. Você ainda tem um longo caminho pela frente. Aí, a Rosário. Em 23 do 12, você chegou a espirar o dragão pela primeira vez. A aventura no free pode ser um pouco solitária, mas não se preocupe. Ocasionalmente, você encontrará a filha da lua de escuração. E todo mundo, né? Todo mundo que jogou no lançamento tava nesse dia, dia 23. Foi quando chegou, né? Eu jogo desde o início. A árvore antiga que deveria ter dormido para sempre, sob a neve, saiu dela com uma nova. Faça uma oferenda a ela para obter ricas recompensas. Você levou o nível da saco do sabrego nível 12, tá? Da hora. Beleza. Legal. Entre as montanhas... Calma aí. Será que tem como voltar? Tem como voltar pra ver a animação, ó. Entre as montanhas e baixas planícies do vento, a liberdade sopra sobre o lago da Sidra, carregando cheio de Andan e Leão. Como o cavaleiro honorável mais conheceu de Mondestatio. Você conquistou a confiança e recebeu com reconhecimento e elogios do povo de Mondestatio no ano passado. Continue seguindo em frente, viajante. Vá, pô. Maravilha. Tá legal. A música não mudou ainda. 11 de 2021, você ficou no território de Teivás por um total de 86 horas. Embarque na aventura como entusiasmo e os sonhos da juventude. Essa qualidade não bastara e compete um tanto de coragem. Beleza. Tanto trajeto de Llewé? Deixa eu ver. A mesma música. Aê, garoto! 30 geminhas. Salvar a memória. Porque eu posso compartilhar, né? Ah não, salvar. Porra, hein? É ok. Voltar do início. Olha só. Deixa eu ver isso aqui. Olha, aqui ó. Concluo o desenho do capítulo Porto de Pedra dos Contratos. Ou que? Ou seja, você tem que recumprir os requisitos. Ali aparece o requisito que você tem que fazer. Então a gente vai fazendo. E ganhando gema fazendo isso. Deixa eu ver a música. É a música de coisa. A cidade onde os comerciantes e os navios se reúnem e espalham suas riquezas e tesouros para Teivate. Seja bem-vindo ao Porto de Llewé. Nesta nação dos contratos, você se esforçou bastante e conquistou a confiança do povo de Llewé. E deixando quais histórias você criará com eles. Estou lendo rápido para o vídeo não ficar bom. Pois lembrante daqueles que não tem mais conosco. Divididos de gratidão a velhos amigos. O significado de eras passadas é o que envolve essa cidade que existe há tantas luas. São coisas assim que compõem a chamada caça-lua. Viajante, quais histórias você testemunhou durante o evento festival de caça-lua? Beleza. Aí tem a Ruta aqui em Xing Ling. Você desbloqueou um total de 92 pratos e mesmo depois de um homo ou ovo frito de Teivate. Continua sendo o prato que você faz melhor. Você fez no total 341 pratos de sua preferência. Eu não sou muito fã de food não, tá? Com esse passou, o Tartalha continua sendo o que você mais confia na cozinha. Ajudou a cozinhar 734 pratos. Um bom companheiro é aquele que tem o mesmo gosto. É porque o Shield sempre ficava em primeiro, né? E o Bullion. O Bullion não mexe não. Você obteve precioso da Manami Ping. A jornada continua, mas você e o Paimon finalmente conseguiram um lugar confortável para dormir. Meu Bullion é totalmente deserto. Aí o Jin aqui. Xin Yang. Da hora isso aqui. Deixa eu ver a música. É uma musiquinha. Sem reço. São fogos ali. Durante o festival do Anjo do Desejo do Ano nas Estrelas, você e Paimon fizeram vários fogos. De artifício de estilo diferente. Qual será seu favorito no ritual de lanterna deste ano? E quem será sua companhia para apreciar aquela bela cena de fogos e artifício se abrimos sobre o céu noturno? Legal, legal. Durante sua jornada, o viajante visitar o seu Bullion. Relaxar. Foi o Cristiano que pegou a porra do meu cachorro. Vacilão. Decorar o paraíso mágico não é nada fácil. Até no momento de conclusão, você coletou 794 madeira. Fez 214 decorações. Você acha que conseguiu decorar o paraíso mágico do jeito que a Paimon esperava? Eu não mexo. Eu não mexo. Vamos lá. A Turb Shub traz sempre coisas pessoais para você. Durante sua jornada, você coletou 133 mil moedas, mas gastou 130 mil. Você foi cliente mais frequente na loja de tesouro paraíso mágico do ano. No paraíso mágico do Bullion, você não só pode encontrar espíritos de bullies adoráveis, como também pode criar vários tipos de animais. Até no momento da sua conclusão, você ainda não colocou nenhum animal no paraíso mágico. Vai procurar um pássaro, hein, mini paraquê. Não vou botar não, pai. 4 amigos vieram para o seu paraíso mágico. O paraíso mágico do Bullion estava com portas abertas. Ok. Não mexa no Bullion, mano. Olha o Elan ali. Números misteriosos e histórias conhecidas estão enterrados em piadeiros. Em 31 3, você encontrou de piadeira pela primeira vez. As histórias das anjigas e axias enterradas nas profundezas. Ainda espero para serem exploradas por você. Mano, passou bem rápido. Parece que o Elan veio ontem, né, cara? Até mesmo cristais pequenos podem emitir luzes fracas durante sua jornada. O Condutor de Pedra Lume antes de um nível 8, que está ilumindo o seu céu e o caminho pela frente. Beleza. Mais baú. Aqui é a gema, né? A gema, ó. Mais 30 gemas. Voltar ao início. Posso vir aqui. Eu concluí, né? Ah, ele destrovou uma eternidade. Ah, é cada um aqui da Alcoisa, tá vendo? Aí a gente vai fazendo, concluindo. É da hora, cara. Vamos ver. Você atravessou intermináveis mares tempestuosos antes de chegar à ilha dos trovões de eternidade Inazuma. Onde você quer pétalas? Eu peguei poucas, olha lá. A proteção sagrada. A Sakura atingiu o nível 50. Isso aqui eu completei. A estética do relâmbro é justamente caputeral, que é precioso. É em meio a transitoriedade fugaz. Antes da preparação deste livro e das ilustrações, você elevou o nível da estátua para o 7. Assim, quando chegou Inazuma eu joguei bastante, mas durante Inazuma eu comecei a jogar menos. Aí que eu comecei a esquipar diálogo. Foi aí que eu comecei, né? Porque todo mundo já estava de saco cheiro e gishimpate, né? Quando você pega um rolinho da sorte, grande, santuário e narukami, você pode ver uma sorte do dia. Beleza. Eu comecei a esquipar Inazuma, mano. Ok? Isso aí é o nível de reputação, Inazuma e tal. Isso tudo que vocês estão vendo aqui no vídeo vocês já vão fazer. Você aceitou a comissão, o atatsumi, andas ruínas, beleza. Você chegou pela primeira vez, beleza, no território lá da Kokomi. Desse livro, você não usou a rede... É, eu não usei a rede ainda. O bagulho de bullying é muito chato. Depois do decreto Sakoko, foi abolido um grande evento chamado Magnifestival Irodori. Foi realizado em Inazuma. Sim, foi o festival de Inazuma. Cara, passou muito rápido. Mano, esse ano passou voada. A gente já está indo para outubro, cara. Passa muito rápido. Light novelas estão super populares em Inazuma. E como viajante experiente, não pode perder a oportunidade. Caso você queira saber como comprar um light novel que agrade seu gosto. Editora IA, no caso é livro, né? Você chegou a um monte de tecumumumum e ajudou a cantar uma sua música dedicada. Beleza. Ó, Iatão, né? Os livros carregam-se histórias. Até o momento de preparação do seu livro de usar, você coletou 616 livros. Eu não fico coletando. Ok. Mais gema, garota. É isso aqui que é o Vapa. Ok. E mais? Concluindo. Nossa, tem muito tropa. Tem bastante, hein? Agora a gente vai para Sumera. Você vai para a monstradora na nação. Recente isso aqui. Diz a lenda, deusa, beleza. A gente já fez também. Isso aqui que eles estão falando, ó. Sumera, você conhece alguns espíritos. Eles são pequenos e redondinhos. São chamais anaranas. Isso aqui é a bagulha da Twitch. Deixa eu fechar aqui. Decreto das crianças possui poder de lembrança. Beleza. Eu não peguei o 76 anaranas ainda não, mano. Tem que pegar. Chimador da Flash também pode acabar se perdendo. Beleza. De Sumera foi rápido. Até porque a gente não acabou Sumera ainda, né? Veio deserto e tal. Mais 30. Delícia de gema. Ó, isso aqui é compartilhar, ó. Isso aqui eu posso compartilhar. Compartilhamento eu ganho em gema. Ih, carai. Até o mesmo abração no seu livro. Eu vou só ser derrotado pelo Grande Rei Javali. Se a gente já pelo raio, beleza. Você consumiu um total de 78... Não, 78 milhões de moras, né? Carai, pai. Foi menos esse ano, né? Resinas originais para ativar. Isso aqui eu gastei 85, ó. Bastante, ó. Ok. Isso aqui é a coisa mais estatística, né? Entrou sua equipe. Ó, cai da Kazurra. Sua companhia mais confiável na hora de desafiar domínios. É porque eu gosto mais de jogar com Kazurra, né? Kazurra foi o personagem que eu mais joguei no domínio. Você obteve novas estrelas no abismo. No piso. Espirar pela primeira vez. Mais fundo você avança. Mais segredo. Você descobre. Tá, beleza. Até o momento da preparação. Seu livro de ilustrações. Inimigo de elite. Ah, isso aqui eu fiz bastante. Ah, você derrotou o Regis Vine Empire. Ó, várias vezes também. 104 vezes. Peixe eu tive que pescar por causa da fisgada, né? Até o momento da preparação. Total de 41 parceiros entraram na sua equipe. Dos quais três entraram no último ano, ó. Legal, legal. Grande sua jornada, você coletou 37 estilos de cartão de visita. Entre os oito, quais são os estilos de visita? Nível de amizade, ó. Agora acabou. Agora é geminha. Cara, da hora isso aqui, cara. Ok. E vamos lá de novo, ó. É isso. Confirmar. Compartilhar. Tem que compartilhar pra poder receber a gema, ó. Aí é só abrir o Facebook aqui, ó. Esperar carregar e fechar, ó. Pronto. Tá, mas e cadê minha gema? Ah, agora aparece. Resgatar, tá vendo? Beleza. Aí tem esse aqui. Confira os desenhos de outros viajantes. Isso dá 10 gemas, né? Ok. Ah, tem coisas aqui que eu não fiz, mano? Compartilhar a memória. Compartilhar a memória. Agora é só com o link do amigo, né? Quer ver, ó. Confira os desenhos de outros. Ou seja, vocês têm que me mandar pra eu poder clicar e ver. Beleza. Então é isso, galera. Vou pegar aqui as gemas. Só faltam essas 10 gemas aí. E esse foi o evento de hoje. Agora eu vou mostrar pra vocês se não atualizou aqui, né? Deixa eu ver se atualizou. É, o evento. Não atualizou. Então vou aqui no Facebook. É o seguinte, galera. Esse é o evento que vai chegar pra gente em breve. Esse é do jogo. Disponível em breve, novo evento, Canção das Taças. Por ocasiões do Festival da Colheita de Montestati, os Cavaleiros Favões recebem uma carta de longe. Participam dos diferentes modos de jogo no evento para obter gemas essenciais, coroa de sabedoria ilimitada. Aí é o seguinte, Canção das Taças, tá? Vai chegar pra gente amanhã, tá? Dia 29, às vezes dia 28, vai chegar amanhã, tá? Tem que ter o requisito de nível 21 pra cima. Ter concluído a missão do Arconte Prólogo, Ato 3, Canção do Dragão e Liberdade. Ter concluído a missão lendária, Capítulo Lepos Menor, Ato 1. Como é? Tá muito pequeno, mas tem que fazer essa missão. A recompensa, esse evento aqui é o evento da lança, tá? Vai dar pra fazer refinamento 5, pegar as gemas, tá? Então preste atenção nisso aí. Provas dos Altos Ventos. Nas provas dos Altos Ventos, os viajantes deverão concluir uma série de desafios de combate. Anemogrão, sublimes, poderão ser encontrados na área de desafio para coletar e obter bônus de combate. Após concluir o desafio, utiliza o Corrente de Vento para chegar facilmente ao próximo local de desafio. Beleza. Continuando. Caridade e criatividade ganha arrecadações ao ajudar os Cavaleiros de Favones a abrir uma loja de beneficente. Enquanto Bernard no Vale e Termas concluam a missão. Então, da hora isso aqui, ó. Interessante. Benção abundante. Benção abundante encontra através das pistas deixadas nas mensagens, os baús escondidos, cestos abundantes e ganha benção e presente preparados pelos moradores. Interessante. É praticamente um evento de mão de estados que teve na 1.4. Então é isso, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!